Música Tira esse beijo, meu amor Que o nosso tempo já se vai É muita ligação Pra tanta falta de assunto Então não vem me conversar Pra me tornar alguém que nunca fui Eu gosto de você Mas tenho pouco argumento Então eu não sei se eu me lembro De falar com o coração Eu não sei se nem convenço Aleixante ser só Velho, inseguro, rabugento, indecido Tanta coisa pra fazer E já não resta Muito tempo então Eu não sei se eu me lembro De falar com o coração Eu não sei se nem convenço A deixar de ser tão Eu não sei se eu me lembro De falar com o coração Eu não sei se nem convenço A deixar de ser tão Eu não sei se eu me lembro 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 De falar com o coração Eu não sei se nem convenço A deixar de ser tão Eu não sei se eu me lembro De falar com o coração Eu não sei se nem convenço A deixar de ser tão Igual Eu não sei se eu me lembro 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 Eu não sei se eu me lembro